Doutor Tiago, a quarta clínica que havia sido roubada aqui em Tocantinópolis e neste último roubo vocês conseguiram prender rapidamente o autor. Como se deu a operação que culminou na prisão do autor? Boa tarde, Coquim. Então, as vítimas entraram em contato com a gente, informando a prática do crime durante a madrugada e nos deslocamos até lá, juntei uma equipe, fui até o local e observamos as imagens que a gente tinha no local e conseguimos rapidamente identificar o autor do crime. Nos dirigimos até a residência dele e o encontramos lá, ele já estava até saindo já. Então, foi muito rápido, coisa de 20 minutos após a gente ter conhecimento de quem havia praticado o crime a gente já conseguiu chegar até ele. No primeiro momento ele negou, natural, mas a partir do momento que a gente expôs as provas que a gente tinha contra ele, ele assumiu a prática do crime e mostrou onde havia escondido os aparelhos. É uma televisão, basicamente um receptor de parabólica. Então, fizemos a apreensão dos objetos que estavam no meio de um bananal ali na Rua das Olarias ali, e como você falou, é a quarta clínica que foi furtada aqui na nossa cidade em pouco mais de um mês, um mês e meio. O modus operandi é muito semelhante, mas graças a Deus. Nas outras a gente ainda não tinha muitas informações, mas nessa a gente conseguiu agir rapidamente e prendeu o autor do crime. Doutor Tiago, no caso do roubo das clínicas, todas elas tiveram a sigla PCC pichada. Isso é um indicativo de que esse suspeito que foi preso hoje pode ter furtado as outras clínicas também? A gente não elimina nenhuma hipótese. É possível que tenha sido ele, até porque o modus operandi foi bem semelhante ao utilizado das outras clínicas. O objeto que foi levado em todas elas praticamente é televisão, o que eles têm visado é televisão. E eu acredito que com relação a essa sigla, ela deve ser alguma marcação no sentido de indicar qual o local que vai ser furtado. Então, pode ser que tenha sido ele que entrou nessas outras, a gente ainda não tem como afirmar. E vamos continuar as investigações para chegar no autor desses outros crimes também. Que pode ser ele ou pode não ser, mas a gente não elimina nenhuma hipótese. E se tudo der certo e Deus nos ajudar, a gente vai conseguir localizar os autores, identificar o autor desses outros crimes na nossa cidade. Só uma curiosidade, doutor Tiago. Esse raminho aqui nas suas orelhas significa o quê? Ah, é a Ruda. Eu aprendi isso com meu pai, eu via ele fazendo enquanto trabalhava. E segundo ele, é algo para nos proteger, que pode nos dar uma energia boa e nos livrar dos maus olhados. E eu acho que na nossa profissão a gente precisa muito disso. Precisa de proteção e precisa ter uma ajuda divina muitas vezes. Então, eu acho que não só para mim, como para todas as pessoas que trabalham comigo. Então, eu acho que toda ajuda divina é importante. E o que a gente puder fazer para aumentar a nossa energia positiva. E que isso ajude no nosso trabalho e no nosso relacionamento com as pessoas. Então, a intenção é essa, de trazer energia positiva e dar uma ajuda divina para a gente na nossa profissão, que é tão árdua.